Olha aí gente, retomando os trabalhos da marcenaria Alberto Rize Vou mostrar para vocês que eu encontrei esse móvel, parece um criado mudo, um pequeno criado mudo Já me perguntaram se não seria um cofre de madeira Parece um móvel bastante antigo Ele tem pegadores bem com aparência de bastante tempo, de que não tem mais no mercado Ele tem, parece que é de cobre, pela cor, né, avermelhada O que eu fiz agora? Eu apliquei esse removedor de tinta, de verniz, removedor gel Chama-se Stripteaser da Montana E é só aplicar, olha o que que acontece, ó Ele deixa a madeira russa, deixa a tinta russa e você passa a espátula simplesmente limpa Olha, entendeu gente? Então é uma coisa que eu achei muito bacana O custo-benefício é muito bom, visto que ele realmente remove a tinta Remove totalmente a tinta É só você aplicar direitinho, uniformemente Então, olha, que beleza Então eu não estou fazendo uma propaganda de graça Essa marca aí, Montana, não, tá vendo, ó Não me paga nada Mas produto bom a gente tem que valorizar Então, olha E minha surpresa maior foi o que esse móvel eu encontrei Num terreno baldio, perto da minha casa aqui em Vila Velha Achando que poderia ser uma coisa só pintada e que tivesse sido fabricada há menos tempo Mas parece uma obra bem antiga que eu vou mandar verificar depois com algum historiador E ela deve ter pelo menos aí os seus 50 anos Infelizmente fizeram a besteira de aplicar uma camada de tinta horrorosa sobre ela E eu fui remover a tinta e olha que surpresa, ó Jacarandá, provavelmente Com decoração artesanal Muito bonito É a surpresa de hoje, ó